Eu sentia que algo a mais, algo maior, que a minha existência mesmo me chamava, sabe? Testar a qualidade de programas de computação, dia após dia, horas a fio, esta é uma rotina dos valorizados profissionais de TI. Mas depois de 12 anos de dedicação nesta área, quais as surpresas que a vida estaria aguardando para a Daniele? Ela já sentia que algo mudaria, novos ventos, novos movimentos na vida dela. E eu queria trabalhar com algo mais leve, trabalhar com pessoas também, trabalhar com a doação, a doação da energia, a doação da troca. Sempre achei muito fantástico a troca de conhecimento, a troca de colaboração. E nessa área, não se tem tanta troca assim, né? É tudo muito bate-pronta, é tudo muito tecnológico, é tudo muito digital. E a gente esquece um pouco do lado humano, né? E isso me fazia muita falta. Com o passar do tempo, eu fui me identificando cada vez menos com a minha área e buscando me conectar cada vez mais com um eu superior, uma espiritualidade, vamos dizer assim, né? E buscando um caminho diferente do caminho que eu vinha tomando até então, né? Buscando uma conexão, um significado para a minha vida, a minha missão na Terra. O que é ser feliz? Tema complexo, né? E a Dani percebeu que estar ou não dentro dos padrões sociais, tidos como normais, não importava. Uma intuição que ficava mais forte a cada momento era a de uma missão. Missão de vida, missão de cura, missão de amor incondicional. Algo realmente muito especial na vida, sabe? Quando eu pensava na missão, me enchia de paz, assim, meu coração enchia de paz. Porque, para mim, a missão era auxílio ao próximo, né? Fazer pelo próximo, amor ao próximo, amor de Jesus, né? Então, foi uma conexão entre o que eu sentia e com o que eu, na verdade, sempre vim para fazer. Ah, uma estrela! A carta da espiritualidade. Como se a própria espiritualidade estivesse guiando, iluminando um caminho. A carta do caixão parece assustadora, para você também? Na verdade, significa a renovação, a vida. São tantos os segredos e mistérios que elas nos mostram, não é? Dentre as 36 cartas do baralho cigano e as 78 do tarot, qual seria a possibilidade de sair a mesma sequência para um mesmo consulente? Se é uma mensagem que você precisa receber, não importa quantas vezes ou quantos decks, quantos oráculos eu utilize, as mensagens, as cartas vão ser as mesmas. Então, elas podem até vir em uma sequência diferente, mas as cartas vão ser as mesmas. Eu sei porque isso já aconteceu comigo, eu tirando para mim, ou com outros consulentes também. Deixa eu confirmar essa resposta. E aí vem de novo. Ou, por exemplo, em uma outra sequência de perguntas, vem confirmando aquela primeira. Então, é tudo muito forte, a conexão é muito forte. E é para reafirmar e para afirmar que aquela mensagem está correta, né? Ela pode confiar naquela mensagem que é uma mensagem que não é leviana, é uma mensagem da espiritualidade. Cada carta é diferente, cada carta tem um significado especial, tem um conteúdo exclusivo, uma imagem, uma numerologia representada. Então, dá para se dizer, até prever, prazo, tempo, de acordo com a carta. Mas não é só a imagem e o número, vem a intuição também, a intuição do que é aquela carta, o que é aquele significado. E o que aquele significado daquela carta representa para aquela pessoa, para quem estou lendo. Resgatar um termo da antiguidade, que parece ter caído no esquecimento. Tudo isso faz parte de uma cultura milenar. A cultura e os conhecimentos da cartomancia marcaram a história da humanidade. O termo cartomante, muitas pessoas podem achar que caiu em desuso, porque algumas pessoas podem até achar que cartomante engana, né? Quem lê na rua, quem lê mão, ou quer levar alguma coisa da pessoa. Sendo que, na verdade, é tudo troca de energia e é uma cultura cigana, né? Existir uma troca. Por isso que os ciganos geralmente cobram para fazer leitura de mãos e tal. É respeitar a cultura cigana, é respeitar a cultura do outro, independente de etnia e religião. E a cartomancia é estudar as cartas, estudar os oráculos, que são as formas adivinatórias que a gente tem, a gente que é médium tem, para se conectar com a espiritualidade e trazer a mensagem para o consulente, a mensagem real, a mensagem de verdade. Que é isso que eu peço desde o primeiro momento em que eu segurei uma carta para ler para uma amiga a verdade. A primeira vez que eu li para alguém que não era eu. Pedindo somente que fosse revelada a verdade. E graças a Deus eu tenho essa sorte, né? De conseguir levar a verdade, a palavra da verdade, o espírito da verdade por meio do tarô e da cartomancia para as pessoas. Mas quem é a Dani? Seria amor? Amor? Fraternidade? Fraternidade. Uma orientadora? Conselheira. O mundo parece mesmo estar de pernas para o ar. Todos nós enfrentamos questões jamais vistas. Para a nossa cartomante, o momento é de transcendermos, de desenvolvermos uma visão holística da vida, de vibrarmos no amor. Nesse momento, o planeta Terra está passando por uma nova era, está transcendendo. E nós que vivemos aqui, temos que acompanhar essa transcendência. E o importante é a pessoa deixar, o ser humano deixar um pouco de lado essa parte de ficar tentando encontrar o sentido racional de tudo, ao porquê que isso está acontecendo, ou porquê eu devo fazer isso, e simplesmente fazer, simplesmente sentir. Simplesmente porque espiritualidade é sentir. Você se conectar e sentir na alma, sentir no coração. E você não vai conseguir ter isso racionalizando, tentando materializar e racionalizar o espiritual. Não funciona assim. Então, quando alguém pergunta, ah, mas eu não entendo isso, eu preciso entender. Não, você não precisa entender, você precisa sentir. E quando você sente, faz todo o sentido, a compreensão que você passa a ter da situação ou daquilo, é outra, é diferente. Faz um sentido total, a clareza aparece, vem, e você percebe que as coisas se encaixam sem precisar que haja razão, algo racional para determinada situação. Esse momento de pandemia, acho que é o momento de a gente se ajudar, de a gente unir forças entre as parcerias e os autônomos e todos nós e procurarmos algo melhor. O que é o pai, meu Deus? Não! O link está no vídeo. É. Eu estava escutando barulho ali. Eu gostaria de convidar vocês que seguem o canal do Ani Astral para curtirem também os próximos vídeos que eu vou postar. São vídeos, coisinhas simples, receitas de banhos de limpeza, de energia, banhos atrativos, para prosperidade. É. É. Assim como também defumação da casa, como fazer, como fazer as coisas com ervas secas e ervas frescas. Eu vou começar a postar alguns vídeos diferentes para vocês, tá? Então, fora os vídeos dos signos mensais, intuitivos, coletivos, eu vou ter algumas receitas que eu vou passar para vocês durante o mês. Eu espero que vocês gostem e que vocês continuem seguindo o canal. Tá bom? Namastê! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto